Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é quarta-feira, 16 de março de 2022. Dados atualizados, opiniões, debates do Congresso Nacional e de outras instâncias de Brasília. Destaques sobre a gestão pública nacional, relevantes para o cotidiano da população brasileira e sergipana. Esse é o foco do Congresso em Pauta, que começa agora. Eu sou Clécia Carla e apresento o nosso tema do programa de hoje, regulamentação e preço dos combustíveis no Brasil. Na última sexta-feira, 11 de março, um novo reajuste começou a ser aplicado. Uma alta de 18% para a gasolina e de quase 25% para o diesel. Com esse reajuste, o valor que a Petrobras vende para as distribuidoras passa a ser de R$ 3,86 por litro para a gasolina e de R$ 4,51 para o diesel. No entanto, o valor da gasolina na bomba ultrapassa a casa dos R$ 7,00 por litro nas cidades brasileiras. No Congresso Nacional, quatro propostas foram direcionadas ao controle da alta dos combustíveis. A PEC 1 de 2022, que tem origem no Senado. Uma PEC da Câmara dos Deputados, ainda sem número de autoria do deputado federal Cristino Áureo. E as duas propostas que são foco do programa de hoje. Vamos focar no PLP 11 de 2020, que se transformou na Lei Complementar 192, de 11 de março de 2022. E também no PL 1472 de 2021, de autoria do senador por Sergipe Rogério Carvalho, do PT, que ainda está em tramitação no Congresso Nacional. E para tratar do tema, vamos conversar com Carolina Miquelman, que é assessora de Economia do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, o Concefaz. E com o advogado Felipe Férez, que é assessora empresas dos setores de infraestrutura, de energia, marítimo e portuário. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Congresso em Pauta, combustível que está aí na pauta de todo brasileiro e por consequência de nós sergipanos aí, que vem aumentando constantemente. Vamos começar pela proposta que virou lei na semana passada. Na avaliação de vocês, qual é aí a mudança trazida nessa lei? Vou começar por Carolina. Sejam bem-vindos e bom dia. Bom dia, Clécia. Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade aqui de contribuir com vocês. Bom, a lei aprovada na semana passada preocupa bastante os estados. Primeiro de tudo, é bom esclarecer que ela parte de uma concepção errada, de que a tributação dos combustíveis é o problema dos aumentos, o que é uma grande falácia. A gente viu aí, você acabou de falar, dos últimos aumentos dos preços dos combustíveis e esses aumentos estão ocorrendo basicamente pela política de preço que a Petrobras está praticando, que acompanha a variação do mercado internacional e a estabilidade do câmbio. Então, basicamente é o remédio errado para a doença. Qual é a grande preocupação dos estados, Carolina, com essa lei? A grande preocupação dos estados agora vai ser, vai ser operacionalizar realmente a lei que vai causar um grande conflito aí, uma grande crise aí para poder definir essa alíquota única que a lei estabelece que a tributação de combustível vai precisar ter uma alíquota única para todo o território nacional, entre todos os estados, uma única alíquota. Qual o problema disso? Você está partindo de um tratamento igual para estados diferentes, para regiões diferentes. vivemos num país muito diverso, com enormes desigualdades regionais e você ter uma alíquota única para todo o território vai causar uma distorção na nossa federação. E definir essa alíquota é um grande desafio, além de não impactar no preço lá no final para o consumidor, porque não é isso que está, não é o ICMS que está aumentando os preços dos combustíveis. Então, é basicamente dar o remédio errado para a doença. Felipe, com relação a essa mudança aí, com essa lei aprovada recentemente, agora no mês de março, né? Qual é a expectativa ou o que é que muda para essas empresas? Bom, bom dia, obrigado a Lésia pelo convite, obrigado Carol por debater aqui comigo. Na visão do mercado, a visão do mercado é um pouco diferente aí da visão dos estados. Boa parte do custo do combustível, do preço do combustível, tem como componente os tributos indiretos, então, ICMS, Piscofins, eu diria até mais de um terço do preço é composto por tributos. Então, na visão do mercado, é sim uma política importante, né? Você reduzir o impacto desses tributos sobre o preço. Na prática internacional, né? A forma de controle de preços, né? De arrefercimento de aumento de preços, é feito via política fiscal, então, redução, aumento de impostos e tributos, né? E esse é um pleito, na verdade, antigo de todo o mercado, né? A forma de cálculo, de cálculo e aplicação do ICMS, Piscofins, há muitos anos é questionada, né? E até a lei complementar veio, inclusive, regular aspectos constitucionais da incidência do ICMS, né? Então, aplicação monofásica do ICMS, ou seja, uma única vez na cadeia, a incidência alíquota há de REN e não há de Valorium, ou seja, aplicação da alíquota sobre volume e não sobre preço, e essa alíquota única, que na visão do mercado, é muito importante. Então, o mercado não tem muita dúvida de que haverá, sim, uma redução, um impacto positivo de redução do preço com essa lei complementar e com a redução do impacto do ICMS, e lembrando também que essa lei complementar, ele isentou, Piscofins, até o final do ano, né? Então, na visão do mercado, isso a gente vai verificar na prática o efeito, mas, sim, vai ter um efeito bem positivo sobre o preço, tá? Então, por quê? Felipe, a gente teve sua imagem congelada, você consegue me ouvir? Vou pedir para que você continue falando para ver se a gente consegue. Acho que deu um problema na conexão. Felipe? Olá, estou aqui. Pronto, a gente perdeu sua conexão na parte que você estava falando da questão da isenção, né? Que a lei aí complementa, eu queria que você finalizasse. A lei isentou Piscofins até o final do ano, né? Que é o tributo federal que tem grande impacto no preço dos combustíveis. Então, a expectativa do mercado é que sim, que a redução e a racionalização do impacto da cobrança do ICMS, de fato, reduza o preço dos combustíveis. Há uma perspectiva, Felipe, de impacto aí com essa redução de Piscofins? É uma média, pelo menos, se não no Brasil como um todo, mas por região, uma média aí de redução que pode impactar diretamente na bomba de combustível? É, eu sou advogado, né? Mas o que eu tenho lido é que essas reduções podem, essas mudanças podem reduzir em até 60, 70 centavos o preço do combustível na bomba. Então, é um impacto bem importante aí, uma redução bem importante do preço. Mas, de novo, a gente vai ver o real impacto disso na prática. Só que, como eu falei, é um pleito muito antigo da indústria, do mercado. Carolina, a Concefaz aí já se posicionou contrário a essa questão do ICMS, defendendo aí a arrecadação dos estados. Como é que os secretários da Fazenda receberam essa regulamentação e como a Concefaz está aí auxiliando nesse processo? Bom, primeiro é importante esclarecer que o Brasil tributa combustíveis abaixo da média mundial. Então, é um ponto, quando você pega os países da OCDE e tudo, a gente tributa menos que esses países. E outra questão é que o ICMS está congelado. Bom, as alíquotas não sofrem alteração há muitos anos e o PMPF, que é o preço que incide o ICMS, está congelado desde novembro, por decisão dos secretários no Concefaz. E a gente viu aí, mesmo com o ICMS congelado, que na prática não teve esse acompanhamento do preço nas bombas, o preço do combustível continua aumentando. Tanto pela política de preço que a Petrobras pratica, que não considera os custos internos de produção, nós somos países produtores e refinadores de petróleo, não dependemos totalmente da importação, como também, porque não é repassado totalmente para os consumidores. Então, não atacar a política de preços e optar por mexer na tributação é um caminho errado, que não vai resultar no preço na bomba para o consumidor final. Carolina, o preço está congelado nessa questão que você falou desde o final do ano passado, né? E agora, com essa política, fica a situação do ICMS nos estados. Qual é a previsão de perda de arrecadação para os estados? Então, por enquanto, os secretários estão discutindo como vão proceder aí com a nova lei. A grande dificuldade, no momento, é definir essa alíquota única. É criar essa convergência de cada estado, hoje, pratica uma alíquota, tem uma realidade. São estados muito diversos, somos um país continental, né? Então, definir essa alíquota única que vai ser o grande desafio. Porque tem estados com alíquotas maiores e estados com alíquotas menores. A gente não pode reduzir a arrecadação, porque dependemos desses recursos para financiar serviços públicos essenciais à população. E esse é o grande desafio agora, é definir qual vai ser essa alíquota única que a lei impõe aos estados, que deveria ser, que tem que ser uma decisão dos estados e não do Congresso Nacional. Então, o grande desafio agora que os secretários estão discutindo é como chegar nessa convergência. Acreditamos que era a melhor saída para alterar a tributação seria via reforma tributária ampla sobre consumo, que tem aí um texto pronto a ser votado da PEC 110, que foi construído em consenso com os estados, que tem uma previsão de transição, que trata da tributação de consumo como um todo, e que colocaria de uma forma muito mais racional a alteração não só da tributação de combustível, mas toda a tributação sobre consumo. Essa seria a melhor alternativa para mexer na tributação. Quais são os próximos passos aí do Concefaz com relação aos estados? O Concefaz, no momento, tem se reunido constantemente para decidir quais vão ser os próximos passos. Por enquanto, estamos ainda estudando tecnicamente como vamos proceder à Lei 192. Antes de a gente passar para o PL 1472, Felipe, essa lei na visão do mercado das empresas de infraestrutura ataca o ponto certo e CMS é um problema também para o aumento dos preços dos combustíveis? É, como eu falei, isso aí, eu entendo o ponto da Carolina no sentido de que essa mudança deve ter sido feita no âmbito de uma reforma tributária mais ampla para que os estados não fossem prejudicados, mas, infelizmente, a reforma está parada no Congresso há muito tempo, até há muitos anos, e o governo atual parece não ter força política para passar a reforma. Mas, diante do aumento dos combustíveis, que a gente vai falar um pouco sobre o próximo PL, todo mundo culpa a Petrobras, na minha visão, é uma visão absolutamente equivocada, mas, se a gente não consegue fazer uma reforma tributária ampla, no entendimento do mercado, a lei complementar que passou é, sim, extremamente positiva, que racionaliza, como eu falei, a cobrança do CMS, que tem grande impacto no preço. E só queria pontuar algo que a Carolina disse, na verdade, existem fontes públicas aí na internet que demonstram que o Brasil, na verdade, tributa na média da OCDE e até muito acima que vários países da OCDE, como, por exemplo, os Estados Unidos e México têm uma tributação muito inferior no setor de combustíveis. O Brasil tributa de quase 50% a 60% os combustíveis. Então, a gente está na média da OCDE, e, como falei, a política fiscal, redução e aumento de tributos sobre o preço dos combustíveis é uma forma, na prática mundial, de você reduzir o impacto de aumento de preços, de uma forma que não seja artificial, que é o ponto do próximo PL. Qualquer mudança, qualquer canetada que você artificialize o preço do combustível, o controle do preço do combustível, isso vai voltar contra a sociedade, porque isso vai causar redução de investimentos. Então, é melhor você ter preço alto de combustível, que é um problema conjuntural, que a gente vai falar sobre o próximo PL, do que você correr o risco de não ter investimento e voltar para o problema que acontecia nos anos 70, nos anos 80, que é o desabastecimento de combustível. Então, a gente sim vê essa lei complementar como algo extremamente positivo para o mercado. Mas, como eu falei, a redução efetiva na bomba, a gente vai ver na prática, mas existe um consenso no mercado de que haverá, sim, redução. Em relação ao PL 472, que propõe a criação de um fundo de estabilização, qual a avaliação de vocês na efetividade para a resolução do problema do preço dos combustíveis? Felipe. Então, o PL 1472, ele, na verdade, ele é um PL que vai desorganizar o setor de combustível no Brasil. Então, o foco dele na imprensa, nos debates da sociedade, tem sido essa questão do fundo, que, na verdade, não é fundo, é uma conta de estabilização. Só que, na verdade, o PL muda profundamente a forma de organização e de precificação do combustível. Até 2002, o preço dos combustíveis era controlado. A partir de 2002, o preço foi liberalizado e o mercado, portanto, precifica o combustível. Isso fez com que novos players entrassem no mercado, a infraestrutura, o investimento em infraestrutura aumentasse muito. e, como eu falei, o Brasil, hoje em dia, é um país com uma previsibilidade de abastecimento muito forte. O Brasil é muito seguro em termos de abastecimento. Não falta combustível no Brasil, porque você tem concorrência entre refinador, que é basicamente Petrobras, e os importadores. Então, dependendo do Estado, principalmente aí no Nordeste e no Norte, existem muitos combustíveis importados, porque o parque do refino do Norte e do Nordeste é bem limitado. Então, ele não dá conta da demanda por combustíveis. Isso principalmente no Nordeste. Então, a importação, que é feita majoritariamente por players privados, é um fator muito importante para o abastecimento do Nordeste. E os preços são livres. A Constituição Brasileira, artigo 170, determina que livre iniciativa e livre concorrência como premissas da atividade econômica brasileira. Na visão do mercado, esse PL, ele institui controle de preços, ou até mesmo artificialização de preços. portanto, a gente vai voltar para o regime pré-ano de 90. Isso tudo em razão de uma questão absolutamente conjuntural. A gente tem que lembrar que o setor de petróleo é cíclico. Então, em determinados momentos, o barril do petróleo está barato, em outros momentos, eles estão caros. Isso é dinâmica do mercado. Isso são fundamentos econômicos de qualquer país. Então, o que preocupa o mercado é o PL volta a instituir controle de preços, algo que a gente abandonou há 20 anos atrás, por uma razão conjuntural. Ou seja, a inflação está alta, o preço do barril está alto por conta da saída da pandemia e agora por conta de uma guerra envolvendo grandes produtores de petróleo. Então, o que preocupa é voltar a um regime que a gente abandonou há 20 anos atrás em razão de uma questão conjuntural. Então, a gente acha que esse remédio é totalmente equivocado e a forma que eu falei, que a prática mundial é mais correta para você arrefecer aumento de preço é via política fiscal. Ou seja, os entes federativos brasileiros abrem mão de tributação, que é um grande componente do preço do petróleo. Agora, você sempre culpar Petrobras com argumentos falaciosos. O custo de produção do Petrobras não é real. O CAPEX, o custo de produção de investimento do Petrobras, ele é em dólar, porque os equipamentos, a sonda de produção, o FPSO, os equipamentos, eles são importados. Então, o custo da Petrobras, majoritariamente, de produção, é em dólar. E as refinarias brasileiras, boa parte delas, não, o regime, o dieta da refinaria, é de petróleo que o Brasil não produz, é de petróleo, é de óleo leve. Então, a Petrobras tem que importar óleo leve para refinar. Então, o custo da Petrobras, tanto para a produção, quanto para a importação do petróleo, é em dólar. Então, a gente tem escutado argumentos falaciosos aí na imprensa, dizendo que não faz sentido a Petrobras praticar o PPI, política paritária de importação, porque o custo dela é real. Ou, na verdade, não é. O custo da Petrobras é majoritariamente indexado ao dólar, seja para produzir, seja para importar o óleo que não tem nada. Na visão da Carolina, na visão do Concefaz, como é que avalia essa questão do fundo de estabilização do PL 1472? Bom, o PL 1472, ele seria a melhor alternativa aí para, de fato, reduzir o preço dos combustíveis na bomba. O preço do combustível ficar totalmente vinculado às instabilidades no mercado internacional é um grande problema para a população brasileira. São preços balizadores para todo o mercado, para todo o funcionamento da economia. Então, a função, a gente não pode ficar dependendo de toda a vulnerabilidade externa, de guerra, de toda a disputa geopolítica em cima do petróleo. A população precisa desse preço mais baixo para poder viver de forma decente e considerar também o custo de produção, já que produzimos, é um fator importante para poder reduzir o preço dos combustíveis na bomba. Não somos um país totalmente importadores, então, importador, desculpa, então é importante considerarmos o custo de produção para poder reduzir o preço na bomba. E, além disso, tem um pensamento estratégico da Petrobras para os próximos anos de longo prazo para poder aumentar a capacidade de refino e se tornar cada vez menos dependente do mercado internacional. Esse deveria ser o caminho a ser perseguido enquanto uma nação. com relação ao PL 1472, há uma proposta de criação do esporto, há uma criação de um imposto sobre exportação do petróleo bruto. Como era que isso funcionaria na prática, Carolina? Então, o secretário de fazenda não tem um posicionamento fechado quanto a isso, porque seria um imposto federal, entendemos que precisa de uma conta para estabilizar o preço, mas a forma de financiamento fica a cargo do Congresso decidir, porque como se trata de um tributo federal, os estados não cabem aos estados se posicionarem enquanto é isso. Felipe, com relação a essa criação de imposto sobre exportação desse petróleo bruto, que você falou das outras questões e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a guerra e o preço do petróleo também. Na verdade, esse imposto, no último relatório do PL que foi aprovado no Senado, ele foi abandonado, ele não se aplica mais por patente e inconstitucionalidade do tributo, então ele não está mais no PL, ele foi abandonado felizmente, ele seria inconstitucional. pronto, com relação ao barril do petróleo sofrido alteração por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, o do tipo Brent, que é utilizado como preço de referência do mundo, ontem estava abaixo dos 100 dólares, em que proporção isso aí tem afetado nesse momento os valores do combustível no Brasil? Então, essa é a principal questão, o Brent, o óleo, o óleo cru é uma commodity, então você tem indexador, você tem o Brent, você tem o WTI, que é o petróleo texano, assim como todas as outras commodities, então, por exemplo, o trigo, eu acho mais importante a população comer e ter acesso a alimentos baratos do que ter combustível barato, então, eu fico surpreso com essa discussão sobre combustíveis, porque a inflação está impactando todas as commodities, todos os produtos, alimentos, então, por que a gente não passa, então, a controlar preços de alimentos no Brasil? Então, eu acho que esse PL472, ele é inconstitucional, só para deixar claro, ele afronta claramente o artigo 170 da Constituição, ele afronta a lei da liberdade econômica, então, essa guerra, a questão da pandemia até tem afetado todas as commodities, o preço do pãozinho subiu 50%, o preço da carne subiu 50%, então, como eu falei, a gente está aqui numa situação conjuntural de saída de pandemia de guerra, que infelizmente causa aumento das commodities, e o setor do petróleo, ele é cíclico, no começo da pandemia, o preço do barril estava negativo, negativo, isso, obviamente, impacta, reduz o preço na bomba, hoje em dia, ele está a 100, ele esteve a 130 dólares semana passada, hoje está a 100 dólares, justamente porque é uma commodity, ninguém controla preço, é como eu falei, se você, na canetada, for controlar o preço do petróleo, ou o preço do combustível, isso fará com que investidores, que players privados, não investam na importação, não investam em infraestrutura, e teremos no Brasil desabastecimento, nós vimos o efeito nefasto, que é você interferir na política de preço da Petrobras, a Petrobras tornou-se a empresa de maior endividamento do mundo, o caixa da Petrobras sobrou, governos anteriores exigiram que a Petrobras investisse em refinarias sem qualquer racionalidade econômica, refinarias que dariam prejuízos, e a gente viu o que aconteceu, lava jato, endividamento da Petrobras, foi necessário passar a lei das estatais para que os governos não interferissem mais nas empresas estatais, então a gente tem que lembrar disso, interferência na Petrobras também uma fronta à lei das estatais, então, por conta do que aconteceu alguns anos atrás, interferência, prejuízo na Petrobras, sangramento do caixa da Petrobras, foi necessário passar no Congresso uma série de leis, principalmente a lei das estatais, mudança do estatuto da Petrobras, justamente para proteger a empresa de interferências, porque interferências são artifícios que não resolvem o problema, porque justamente a indústria do petróleo é baseada em preços internacionais, então qualquer tentativa, seja de interferir na Petrobras, seja via lei, via canetada, mudar a dinâmica de uma indústria que é globalizada, baseada em uma commodity, cujo preço é em dólar, você na verdade vai trazer muito mais prejuízo do que tentar resolver um problema que é conjuntural, então a gente tem que sair um pouco do debate político no Congresso, é uma pauta cara aos políticos, porque afeta como vocês falaram, afeta diretamente o bolso do consumidor, mas o meu papel aqui não é travar uma discussão política, é travar uma discussão técnica, e a gente viu na prática os efeitos nefastos que isso tem na sociedade e na Petrobras. sobre essa questão de discussão política e prática, a gente tem aí a população discutindo e falando que o preço do combustível aumenta o preço de uma série de outros alimentos, como você falou, você fez uma observação importante da avaliação do preço dos alimentos, então aí a perspectiva da população, a visão que a população tem geralmente é que aumentando o preço do combustível vai aumentar uma série de outras questões, como é que o mercado avalia isso, queria que você tentasse explicar um pouquinho, eu sei que nosso tempo está curto, a gente está em cima da hora, mas eu queria deixar essa última pergunta aí para vocês para depois a gente encerrar o programa. Claro, o preço do combustível obviamente aumenta o preço do frete, o preço do frete aumenta o preço do produto que chega à prateleira, só que esse não é o ponto, o meu ponto aqui é que vários alimentos, trigo, também é uma commodity, o preço dessa commodity, do trigo, que é usado para fazer o pãozinho, o macarrão, ele também aumentou muito por causa da guerra, que o Brasil não produz trigo suficiente para o mercado interno, a gente importa trigo da Argentina, da Rússia, da própria Ucrânia, então a situação de guerra ela afeta o preço das commodities como um todo, então o impacto do aumento do combustível no frete, ele na verdade a gente tem que ver qual é o real impacto, não tem como te dizer, só que ele é um impacto certamente marginal quando você compara o aumento do preço das outras commodities, que são alimentos, então o trigo, o arroz, todos esses alimentos cuja precificação é internacional, em dólar, são impactados por uma conjuntura de guerra, por uma conjuntura de séries de pandemia, por um impacto inflacionário, que eu repito, é global, não é só o Brasil que está passando por isso, todos os países do mundo estão passando por impactos inflacionários, que de novo, são conjunturais, pode ser que a guerra acabe daqui a uma semana e mês que vem o preço do barril caia de novo, o preço do trigo caia de novo, e a gente quer passar uma lei que é eterna até que ela mude novamente para tratar de um problema que é conjuntural, a gente vai violar o artigo 170 da Constituição, vai voltar a tabelar preço de combustível para tratar de um problema que é conjuntural, nenhum país controla a dinâmica da economia global, muito menos o Congresso Nacional, acho que esse, eu sou cidadão também, eu não gosto de pagar 8 reais de litro da gasolina, eu não gosto de pagar mais caro no pãozinho, mas a gente precisa ter um debate aqui técnico que é, nenhum país do mundo na canetada controla preços de commodities, quem controla preços de combustível no mundo, são dados públicos, são países totalmente dependentes do setor de petróleo, então se você for pegar o preço médio dos combustíveis no mundo, só quem pratica preço efetivamente abaixo do valor de mercado, são países, são os petroestados, então a Venezuela, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Nigéria, todos os países que são totalmente dependentes da indústria petróleo, o Brasil não é dependente da indústria petróleo, então na visão do mercado, na visão da indústria e na minha visão técnica como advogado, é um remédio totalmente equivocado para tratar de uma questão conjuntural que no médio e longo prazo vai fazer com que os investimentos caiam e possa gerar desabastecimento, eu preferi tomar gasolina cara e ter gasolina, do que não ter gasolina por falta de investimento, então acho que esse é o debate que a gente tem que colocar aqui, eu entendo totalmente a preocupação da população, eu também estou preocupado, mas a gente precisa ter calma no debate e ver de fato quais são os remédios corretos para tratar de um problema de novo, que é conjuntural e cíclico. entender realmente de fato o que é que está acontecendo, quais são as iniciativas e quais são as perspectivas, vou deixar aí 35 dias para a Carolina, porque eu já estou aí há 32 minutos do programa, estourei aí 2 minutos nesse tema que mexe com a vida da população, Carolina, um espaço aí para você se despedir. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de debater com o Felipe, a oportunidade aqui da Clécia, estamos aí à disposição para esclarecer a posição dos estados, que estamos atuando aí pelo Concefar sempre para defender a federação e a defesa de todos os estados brasileiros e a população de todos os estados brasileiros. E agradecer aqui a oportunidade. Obrigada Carolina. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no Congresso em Pauta. Beleza. É isso, chegamos ao fim de mais um Congresso em Pauta, mas lembre-se, se você quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais no Face e no Instagram, é o arroba TVAlese 5.2. No Twitter, arroba TVAlese, para acessar o nosso canal no YouTube, é só posicionar a câmera do seu celular no QR Code que aparece do seu lado esquerdo no canto inferior da tela. Em virtude do feriado do aniversário de Aracaju no dia 17 de março, amanhã, quinta-feira, o Congresso em Pauta não vai ter ao vivo, né? Mas a gente volta na semana que vem, no dia 22 de março. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho